Música 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 É isso aí? É isso aí. Fale. É isso aí. Isher você está falando aqui no mesmo? O que você quer fazer? Pita sri, interesse, hoje você quer fazer o que você quer fazer? Isso aí, Fale. Você é meu amor, amor e amor, meu amor. Você vê que você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso. Se você não consegue fazer isso, o 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